Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Nissan Sentra, que já roda em testes aqui no Brasil, e aí vocês vão poder ver flagras, também vou passar imagens aí em relação ao carro já lançado, não vai ter muita novidade em relação ao design que já foi lançado em outros mercados, então antes de qualquer coisa, antes de comentar tudo sobre esse carro, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal. É realmente muito importante aqui para a gente, estamos aí trazendo todos os dias vídeos assim como esse, dando notícia em relação ao mundo dos automóveis. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. E aí, completamente reformulado, sedã, dota plataforma, modular, CMF e design bem mais arrojado, tá? Por curiosidade, esse é o carro aqui do meu sonho, tá? Eu sonho aí ter um Sentra 2014, a versão aí está quase, está uns 50 mil reais, né? Cara, é o meu sonho de consumo, mas enfim, vamos embora. Apresentado ao mundo na primeira metade de 2019, a nova geração do Nissan Sentra parece finalmente se aproximar da... aqui do Brasil, né? Apesar da demora em relação às previsões iniciais, que indicavam a estreia por aqui em 2021, já sabemos que não aconteceu, A marca não desistiu do lançamento e já coloca protótipos camuflados nas ruas para a realização dos testes de adaptação. Prova disso são as imagens deste flagra captados aí por Tiago Castro e cedidas aí pelo site da Quatro Rodas. A data exata da chegada ainda é desconhecida, tá? Mas desde já, ficou claro o interesse da Nissan em ter o Sentra renovado por aqui. Estratégia é evidenciada ainda pelo uso do modelo como representante da marca nas provas nacionais do Stork Car. Se elas não quisessem, obviamente não estaria investindo, né? Nessa categoria de automobilismo, né? Nesta nova linguagem, linhagem, vamos chamar assim, o Sentra adota a plataforma modular CMF-CD, que é a versão para modelos médios do grupo Renault-Nissan-Mitsubishi. Ao todo, são aí 4,64 metros de comprimento, 1,81 de largura e 1,45 de altura e 2,71 de entre-eixos. Na comparação com o modelo anterior, o sedão ficou 1 centímetro mais comprido, 5 centímetros mais largo e 5 centímetros mais baixo. O que pode aqui, no caso, nesse questão de mais baixo, pode ser até um ponto negativo para o nosso mercado. Mas, enfim, está recebendo adaptações, né? Apesar das novas medidas, perdeu espaço no porta-malas, que caiu de 503 para 405 litros, o que espera-se que o espaço interno realmente esteja muito superior, né? O design chama atenção pelo enquadramento da nova identidade visual da marca e fidelidade às linhas do conceito V-Motion 2.0. Além da vantagem estética, o novo desenho proporcionou avanços importantes na aerodinâmica, né? Com o centro de gravidade mais baixo e com o eficiente de arrasto de apenas 0,26, o mesmo do poderoso Nissan GT-R. Então, um arrasto aerodinâmico realmente muito bom, né? Para a categoria. No geral, o novo Sentry ficou bem mais refinado tecnicamente. Trocou, por exemplo, a suspensão traseira de eixo de toção por uma independente multibraço, enquanto a direção elétrica passou a ter pinhão duplo para melhorar as suas respostas. A marca ainda trabalhou no isolamento arcústico para reduzir os ruídos e otimizar o conforto a bordo. Como na geração passada, países da América do Norte e também do Sul continuam sendo aí abastecidos pela produção mexicana. Sob o capô, alguns mercados adotam o motor 2.0 de 151 cavalos, versão melhorada do 2.0 flex de 140 cavalos usados por aqui, que é o motor Nissan, né? E o câmbio permanece automático do tipo CVT como única opção. Quando estrear por aqui, o Sentry ficará posicionado acima do VESA, que sempre foi assim, e brigará diretamente com o Corolla e o Honda Civic. Lembrando que o Civic saiu de linha, né? Então vamos ficar aí de olho o quanto vai vir esse carro. E pode sim ser a vez realmente do Sentry substituir aí o Honda Civic e ser o sedã médio mais vendido, né? Já que o Civic quando vier pra cá vai vir com as versões mais caras. E aí espera-se que o Sentry consiga ter o seu lugar ao sol finalmente. Mas enfim, galera, é um carro injustiçado aqui do nosso mercado, infelizmente, né? Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, tá? Realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, falou e até mais. Valeu!